Boa tarde novamente, meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui para o segundo momento aqui dessa aula do dia 18 de fevereiro de 2022, aqui do IFRN Campos Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros e hoje a gente está vendo aqui o cálculo das saídas de emergência, a largura dos corredores, largura das escadas, dos acessos principais, que compõe a nossa rota de fuga, lembrando que a rota de fuga, além desse corredor, tem que ter também a iluminação, a sinalização e o controle de fumaça, para realmente ser uma rota segura. A gente viu no primeiro momento ali, tivemos alguns problemas de internet aqui, está falhando aqui a minha internet, mas vamos ver se agora vai fluir melhor, vocês estão me ouvindo bem, está muito picotado aí o som? Liga aí, acho que agora melhorou, né? Alguém abre o microfone aí e diz que está tudo bem? Está dando, né? Veja aí se vai abrir o módulo aqui também, se vai abrir o nosso slide, por favor. Eita, peraí que faltou botar um efeito psicodélico aqui. Isso aqui tem que dar um tchan aqui, animações. Pronto, aqui no sentido de subida. Só um momento para dar o efeito certo aqui da minha aula. Estão vendo o slide? Sim, professor. Aí, ótimo. Beleza. Vamos lá, agora vai dar certo. Então, olha só, vou explicar novamente, né? O que me garante que esse prédio aí está bem projetado, né? Claro que a gente deveria fazer essa conta aqui, esse cálculo, antes de construir o prédio, né? Mas vamos ver esse nosso aí que já existe, se ele está ok. Esse prédio, ele tem larguras de corredores aqui, todos os corredores de 2 metros, tá? Todos os três blocos aí, bloco A, que é o bloco principal, bloco B e bloco C, tá? E, então, como é que a gente vai fazer essa conta? Eu sei a área do prédio, a área bruta, né? Você pega a largura vezes a profundidade, né? Aqui, base vezes a altura, vai dar a área bruta do prédio. E não preciso descontar essas paredes, essas partes aqui, não. Dá 500 metros quadrados esse, 400 esse, 300 esse. Então, olha só, para eu calcular o número de pessoas que vai ter nesse prédio, como eu sei que é um prédio administrativo, eu vou lá na norma, na IT11, e aí ela vai me dizer que, para esse tipo de prédio aí, da reitoria, do IFRN, eu vou ter uma pessoa em cada 7 metros quadrados, tá? Então, dividindo, por exemplo, essa área ali de 300 metros quadrados por 7, vai dar 43 pessoas no bloco C. Vai dar lá em cima 58 pessoas no bloco B. E aqui no bloco A, vou dividir 500 por 7, 72 pessoas, tá? Então, olha só, como os corredores são iguais aí, 2 metros, eu vou calcular aqui para o prédio maior, se esse prédio maior tiver ok, os outros também vão estar, porque eles têm a população menor, né? Todos têm a mesma largura do corredor, né? Então, eu tenho que me lembrar que eu vou dividir essa população pela capacidade de abandono. N é igual a P sobre CA. Então, divido ali o 72 por 60, e vai me dar ali 1,2 unidades de passagem, tá? Não é metro ainda, tá? Para obter em metro, eu tenho que multiplicar essas unidades de passagem pela dimensão que é uma unidade de passagem. Então, 1,2 vezes 0,55 era 0,66 metros. Mas a gente sabe, por norma, que o nosso corredor mínimo e a nossa escada mínima vai ser de 1,20, tá? Então, aí seria 1,20, eu conseguiria sair todas as pessoas com uma escada de 1,20, né? Mas a minha escada já tem 2 metros, né? Então, excelente, né? Está resolvido o problema. Nos outros blocos também, 2 metros, a população é menor, vai sair também tranquilamente todo mundo aí por esses 2 metros, tá? Então, assim eu consigo verificar, vejo a distância máxima a ser percorrida. O detalhe aqui, gente, é que acima desse andar aí eu tenho outro andar, né? Então, e todas essas pessoas vão descer pela mesma escada. Então, essa população aí, para eu calcular a escada, na verdade, eu tinha que dobrar isso, né? Tenho mais um andar de cima e tenho também um andar terra, mas no andar terra eles não vão mais passar pela escada, tá? Mesmo assim, se vocês dobrarem aí 72 das 144 pessoas, né? 144 dividido por 60, ainda vou ter uma escada que atende a todo esse contingente. Lembrar que lá do último andar, onde fica o reitor, né? Essas pessoas vão se somar com as outras pessoas desse andar na escada. Então, essa é a conta aí. E agora nós vamos fazer alguns casos aqui, separados aqui, para vocês verem que muda um pouquinho em função do risco. Sim, essas tabelas aqui já tinha mostrado, né? Então, edificação hospitalar também vai ser uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Se for um hospitalar classe 2, é uma pessoa para cada 4 metros quadrados. E assim por diante. A escola, né? Como a gente já viu ali, uma pessoa para cada 1,5 metros quadrados, tá? Uma escola tem uma densidade maior. Se for um templo, uma igreja, né? Onde é que está aqui? Espera aí, não me lembro da classe aqui. Acho que é a... Uma pessoa por metro quadrado. É o F, classe F, localização... Público, reunião de público. Uma pessoa por metro quadrado. Então, tipo uma igreja aí, né? Pessoa por metro quadrado. Então, claro que para a mesma área vai dar mais gente, né? E aqui estão os desafios para a gente calcular agora. Se você puder, tem um caderninho aí para anotar. E vocês vão resolver uns parecidos com isso lá na tarefa, né? No Google Sala de Aula. Então, o primeiro desafio furioso aqui. Uma escola profissionalizante, o IFRN, campus Macau, por exemplo. Que tem 1.500 metros quadrados de área. E o corredor principal termina em uma rampa ainda por cima, né? Então, você tem que calcular a largura da rampa. Aqui é a mesma capacidade de abandono de escada, tá? Então, como seria? É uma E4, né? O E4 tem uma capacidade de abandono de 60 para rampas de acesso e também para escadas. Então, a conta que eu vou fazer é isso. Uma pessoa para cada um metro e meio quadrado, que a norma me diz. Então, vou pegar lá 1.500 metros quadrados dividido por 1,5. Me dá a quantidade de pessoas que eu tenho nessa escola, né? Mil pessoas. Olha só, eu falei para vocês que o IF do interior, os campos do interior, tem mil alunos, né? Mas e aí os funcionários e os terceirizados? É porque esses mil pessoas, esses mil alunos, né? São distribuídos em três turnos, né? Tá travando, professor. Mantenha no campus, vai ter próximo de 500. Essa lei da escola, mil pessoas. A conta que eu vou fazer é essa, ó. Número de unidades de pacientes, ele dividiu a capacidade de abandono. Então, eu sei que o número de pessoas é mil, vou dividir por 60. Deixa eu desligar a minha câmera para melhorar aqui. Esse melhora um pouquinho, melhorou? Então, eu vou dividir a população pela capacidade de abandono. Então, deu ali mil dividido por 60. Dá 16,67 unidades de passagem. Multiplico isso por 0,55, que é uma unidade de passagem. E aí vai dar a largura dessa minha rampa aí de 9,17 metros, né? Se eu tivesse somente uma saída, que não é isso que acontece aqui no IEF, a gente tem quatro saídas, pelo menos, em cada prédio. Mas se tivesse somente uma, ela teria que ter 9,17 metros de largura. Se afunilasse todo mundo para uma única saída, né? Normalmente, nossos campos têm quatro. Esses campos horizontais aí do interior, quatro saídas de 2 metros cada uma, tá? 4, não. Também isso aí. 3 vezes 2, 12, é mais do que esses 9 metros aí. Se for um edifício de escritório, com uma área total de 1.500 metros quadrados. Então, vou lá na norma, escritório é D1, o CA para a escada de escritório é 60 também, uma pessoa para cada 7 metros quadrados, mesmo esquema ali da reitoria, né? Também um prédio de escritórios. Aí eu vou pegar 1.500 pessoas, dividido por 1.500 metros quadrados, dividido por 7 pessoas em cada metro quadrado, dá 214,29 pessoas, tá? Divido isso por 60, dá 3,57 unidades de passagem. E aí, multiplicando por uma unidade de passagem, que é 0,55, né? Vou ter aqui 1,96 metros. Então, se eu tivesse somente uma saída desse prédio, a largura desse corredor, dessa escada aí, teria que ser 1,96 metros, né? Eu faria aí com 2 metros nessa escada para conseguir escoar essas 1.500 pessoas aí. Imagine aí um escritório de telemarketing, que eu vou botar mesmo 1.500 pessoas. 1.500, não, desculpa. 240 pessoas aí. A própria reitoria ali, né? Se eu tivesse 1.500 metros quadrados, caberiam 214 servidores ali, né? Para as pessoas ali. Pronto, outra situação. Esse aqui eu não fiz a continha, mas eu já sei que o L vai dar 7,14. Tem uma cola ali embaixo, né? Então, o edifício hospitalar com 2.000 metros quadrados, o que é que eu vou fazer? Eu vou na norma, sei que o edifício H3, ele tem uma pessoa para cada 7 metros quadrados. Então, eu vou pegar esses 2.000, dividir por 7, vai dar a quantidade de pessoas desse hospital, nesse prédio aí de 2.000 metros quadrados. E aí, essa quantidade de pessoas, eu tenho que dividir pelo CA, que é 22. Vou ter o número de unidades de passagem. Multiplico isso por 0,55, vou ter a largura da escada, que nesse caso aí, está gigante, né? Daria 7,14 metros. É uma área muito grande para ter uma escada só. Então, normalmente, a gente dividiria em duas saídas, né? Duas escadas. O número de saídas, gente, também depende da distância que as pessoas percorrem, né? Como a gente viu na tabela. Então, talvez tenha que ser mais de uma saída, duas, três, quatro, né? E aí, eu consegui distribuir as pessoas. Outro exemplo aqui, um hotel com 300 metros quadrados. O hotel é B1. Então, B1 vai ter um CA para a escada aí de 45. Então, e uma pessoa para cada 15 metros quadrados. A densidade de pessoas em hotel é bem menor, porque eu vou ter mais área por pessoa, né? Vou ter a suíte, né? Vou ter um espaço maior para uma pessoa. Então, mesma coisa. Eu vou dividir lá 300 metros quadrados por 15. Vou ter a quantidade de pessoas. E aí, essa quantidade de pessoas, eu divido pelo 45 ali, pelo CA, né? P sobre CA. Vou obter lá o número de unidades de passagem. Multiplico aí por 0,55. Vou ter a largura da escada. Outro caso aqui, um supermercado, com área construída de mil metros quadrados. Então, como eu sei que eu tenho uma pessoa para cada três metros quadrados, veja que cabe bastante gente dentro do supermercado, né? Uma para cada três metros, né? O que supera isso aí é só a igreja, que vai ter uma para cada um metro quadrado. Cada metro quadrado é uma pessoa. Então, se for uma igreja com mil metros quadrados, mil pessoas. Um supermercado com mil metros quadrados, vai ser menos pessoas. Mil dividido por três, né? 330 pessoas, mais ou menos. Então, aí pega essas 330, divido por 60, vai ter o número de unidades de passagem. Multiplico por 0,55, vou ter a largura da porta principal. No caso do supermercado, não vai ter escada, né? A largura da porta principal de saída lá do salão de vendas, por exemplo, no supermercado. Um templo aqui com dois mil metros quadrados, é um grande templo, né? Uma grande construção de reunião de público aí. Vai ter duas mil pessoas, é uma pessoa para cada metro quadrado. Então, dois mil dividido por uma pessoa por metro quadrado, dá duas mil pessoas. Então, qual é a largura das portas desse ambiente aí? Mil pessoas dividido por 75. Vou fazer aqui na calculadora. mil dividido por 75, dá 13,3 unidades de passagem, vezes 0,55, 7 metros e 33. Porta, para poder sair todas essas pessoas aí no tempo seguro, né? Lembrando que eu tenho a distância máxima para chegar nessa porta. O que se faz, muitas vezes, a gente é numa igreja, né? Fazer três saídas. Uma por cada lado, sem ser ali o altar, né? Sem ser o palco lá. Uma por cada lado, né? Algumas igrejas, como quem é evangélico aí deve conhecer essa igreja universal aqui da Avenida Salgado Filho aqui, toda a fachada da principal é composta de portas. As portas abrem para fora, né? E você consegue ir ali, num problema qualquer ali, fazer todo mundo sair rapidamente, né? Da igreja, né? Então, muitas vezes, essas portas têm que ser bem superdimensionadas para não ter tumulto. Se eu tiver somente uma via de abandona, normalmente se faz quatro. Aí, a catedral lá de Nossa Senhora da Aparecida, lá, em Aparecida do Norte, né? Ela é feita em formato de cruz, né? Então, você tem três saídas, né? Na ponta de cada... Cada ponta da cruz ali, que não seja o palco ali, tem uma saída. Então, mas lá são milhares de pessoas também, né? Então, tem que equacionar esse tamanho das saídas para a população que eu vou ter no meu prédio. Professor? Professor? Fica. Aí, o resultado, no caso, multiplica, por exemplo, se for três saídas por três, ou divide? Divide. Se o resultado aí, por exemplo, é dez metros, mas você tem três saídas, você pode dividir o dez por três saídas. Vai dar a largura de cada saída. Porque eu também não vou dividir a população. Na verdade, vai um terço da população para cada saída, né? Quem está mais perto daquela porta sai por ali. Entendeu? Tá certo, entendi. Professor? Vamos perguntar aí para a gente discutir mais. Você pode perguntar. A mesmo cálculo vai ser para os corredores e para a medida das portas? É porque no corredor e nas portas o CA é maior, normalmente, tá? Então, por que que eles fazem isso? O CA é a capacidade de abandono menor para a escada. Porque como a escada já é um obstáculo, ela tem que ser um pouquinho mais larga, porque a pessoa anda mais devagar na escada do que anda no corredor. Então, normalmente, a gente quer uma escada mais larga do que o corredor. Por isso que o CA da escada sempre é menor, tá? Então, por exemplo, ir para uma escola, o corredor o CA é 100 e o da escada é 60. Como está dividindo a população pelo CA, quando você divide por um número menor, dá um resultado maior. Porque, normalmente, na escada eu já ando mais larga. eu estava falando da fórmula. Vai ser sempre a mesma fórmula, tanto para corredor como para porta? Sempre, é sempre a mesma fórmula. O que muda é o CA, a capacidade de abandono. Deixa eu voltar para a fórmula aqui, peraí. Vamos voltar para o slide que está a fórmula ali. Aqui, esse aqui tem uma fórmulinha ali. Número de unidades de passagem é a população dividida pelo CA, que é a capacidade de abandono. A população vai ser a mesma para a escada e para o corredor, né? A não ser que eu tenha mais de um andar, né? Porque daí eu tenho que somar a população do andar de cima para o caso da escada, né? Mas para o corredor, não. então, o que muda é o CA, né? O CA para a escada sempre é menor, para a escada sair mais larga, né? Entenderam? E nunca esquecer de multiplicar pelo 0,55, porque esse N aí não é metro ainda, tá? O N é o número de unidades de passagem. Então, deu 3,57 unidades de passagem. Então, agora para converter para metro, eu vou multiplicar por 0,55. Então, esse L aí seria a largura do corredor ou da escada, né? Nesse caso aí é da escada, tá? Que ali está dividindo pelo CA 60. Esse probleminha é a escada. Então, 0,55 vezes 3,57 vai dar 1,96. Aí, se eu tivesse duas saídas, eu posso dividir esse número por 2, né? Mas se lembre que no mínimo tem que dar 1,20. Se eu calcular e deu meio metro, não, vou fazer a escada com 1,20. Ah, que desperdício, não, é porque a norma perde no mínimo 1,20. Calculei e deu 1 metro, não, vou fazer com 1,20. Ah, mas deu quase igual, não é quase igual, não é igual. Então, a norma perde no mínimo 1,20. E no máximo, aí o máximo depende da população, e do número de saídas, né? E também do tipo de edificação, que aí vai impactar no risco. Entenderam? Vamos fazer de novo esse do hospital, olha só. Esse agora o áudio, está chegando melhor o áudio agora? Tá, professor. Pronto, eu descobri o problema aqui, que a minha esposa estava dando uma aula ali no outro quarto, ali, quarto, e acho que aí complicou aqui. Duas transmissões, né? Ficou aqui um centro de transmissão aqui na minha casa. Então, olha só, um edifício hospitalar com 2 mil metros quadrados. Quantas pessoas tem aí dentro? Eu poderia ir lá fazer um censo demográfico, contar quantos pacientes tem, quantos técnicos enfermários tem, quantos eletricistas tem, quantos médicos tem, quantos enfermeiros, quantos auxiliares, quantos burocratas, eu tenho lá nesse hospital, né? Mas eu, o pessoal aí da NFPA já fez isso pra mim, então eu vou lá na tabelinha e pego lá na tabela da IT11, pego um H3, que é edificação hospitalar, uma pessoa pra cada 7 metros quadrados. Então, vou dividir o 2 mil por 7 metros quadrados, vou ter a quantidade de pessoas. Deixa eu fazer aqui, vocês anotem aí, vou pegar aqui a calculadora. Calque. 2 mil metros quadrados dividido por 7, metros quadrados vai dar 285 pessoas. Isso inclui paciente e profissionais. Nem só os profissionais da saúde, os profissionais, todos são profissionais de saúde, né? Mas não só médico, enfermeiro e técnico, né? Vai ter ali também eletricista, vai ter encanador, vai ter auxiliar administrativo. Então, 285,7, tá? Agora que eu sei esse número de pessoas, eu vou dividir pela capacidade de abandono, vamos supor que só tem uma saída desse hospital. Vou dividir agora esse 285,7 por 22, que é P sobre CA, 12,98 unidades de passagem. E agora eu vou multiplicar esse 12,8 por 0,55, que é uma unidade de passagem, 7,14 metros. Então, se eu tivesse uma escada só para abandonar esse hospital, uma rampa só, se ele fosse todo térreo, por exemplo, tivesse uma saída só, que não vai ser possível, porque 2.000 metros quadrados é uma área muito grande, a pessoa vai se deslocar muitos metros, mas seria 7,14 metros de largura essa saída principal, né? Então, se eu fizer duas saídas, óbvio, já fica metade disso, 3 metros e 3,5 metros ali, 3,6 metros. O número de saídas vai ser função também da distância que as pessoas percorrem, né? Deixa eu voltar lá para a tabelinha da distância que vocês vão se lembrar, foi só meio rápido, talvez foi na hora que travou. Deixa eu voltar aqui. Aqui, volta, 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 aqui, ó. Aqui, ó. Então, qual é a distância que eu posso percorrer, tá? Então, se for, aqui não está o H ali do hospital, né? Mas, se for uma escola, né? Uma escola que tenha detector de fumaça, uma escola profissionalizante como a nossa, 60 metros. Então, talvez aí não dê certo uma saída só, né? Nossos campos têm até 6 saídas, 4 saídas, depende da configuração do prédio, né? Da área do prédio. Então, aquela conta que eu faço lá, eu vou dividir por 4, se for em 4 saídas, né? Então, tem que garantir que ninguém ande mais de 60 metros para chegar na próxima saída. Se for a reitoria, ninguém vai andar mais do que 50 metros para a saída do andar, né? A saída do andar. Ah, então, ali naquele prédio da reitoria que a gente viu, basta, aqui, ó, basta uma saída para o andar, né? Não anda mais de 50 metros aqui. Então, por isso que eu tenho uma escada por andar. E o arquiteto que está desenvolvendo o projeto arquitetônico tem que pensar nisso, né? Aqui pensou, né? Aliás, quero fazer aqui um elogio público aqui aos arquitetos, os engenheiros aqui da reitoria, do IEF, fizeram bons projetos, né? A gente conseguiu fazer com poucas pessoas, bons projetos para instalar os nossos campos, né? Ficaram bem projetados mesmo, bem funcionais. E eu sei bem porque eu também já dei aula no campus desse do interior, ali o prédio da reitoria eu já trabalhei também. E agora estou aqui no campus central, nossos prédios são singelos, não tem nenhuma coluna romana de granito, como são esses tribunais de justiça por aí. Nossos prédios são bem enxutos e bem funcionais, as áreas bem dimensionadas, foi pensado em eficiência energética, foi as instalações mais antigas que a gente tem aí no campus central, tem sido restauradas, submetidas à manutenção, agora, inclusive, durante a pandemia, tivemos várias obras ali para adequar, melhorar nossas saídas de emergência também, a movimentação das pessoas, instalação elétrica, a hidráulica, a gente teve um problema ali de vazamento de água, que foi reformada também, e são bem feitos os nossos prédios, sabe? Agora, claro, tem que ter equipamento de segurança pessoal, treinado para o uso e manutenção. Manutenção dos treinamentos e também dos equipamentos. Então, é isso, gente, pergunte aí o que mais vocês querem saber. Já dá para conseguir fazer as tarefas lá do Google Sala de Aula? O que vocês acham? Essa semana ali tem umas tarefinhas assim, descei, calcule a largura do corredor, considerando que vai ter duas saídas, se tiver duas saídas, divide o resultado por dois, né? Dá sim, eu já comecei a fazer. Já começou, né? Eu coloquei ali, eu não me lembro, não me lembro se é esse que tem um problema, se está de assinalar, você tem que dizer o valor, tá? Se você tiver que dizer o valor, por exemplo, ah, é 3,45, aí você cuide para arredondar, usar o critério de arredondamento, só na última conta você arredonda, tá? Porque senão ele dá errado, dá errado o resultado, sabe? Tipo, assim, 3,57, aí você vai, como é, é duas casas depois da vírgula, tá? 3,578, na verdade é 3,58. Usa aquela regra de arredondamento para ficar com duas casas depois da vírgula, mas só arredonda no final, na última conta, tá? Não vá arredondando antes, não, deixa para arredondar no final. E aí use com o último resultado, use com duas casas depois da vírgula. Os outros resultados, use todas as casas, porque você vai estar usando a calculadora, ela vai usar todas as casas depois da vírgula. Só arredonda aí no final, tá? Então, se vocês responderem aí, pô, calculei certo, mas deu, tirei zero, pode crer que é essa questão do arredondamento, tá? Então, dei uma tentada aí. Eu poderia ter colocado a sinalha alternativa correta, né? Mas aí fica fácil demais, né, da pessoa só. Se eu botasse a sinalha correta, fica fácil demais, você não vai fazer conta nenhuma, só vai marcando ali, não é A, agora é AB, então não faz sentido. E essas contas não são difíceis, né, se vocês observarem aí, é multiplicar, dividir, né? Não tem muito problema não, assim, mas pegar essa lógica, e a lógica aqui para a saída de emergência é o seguinte, ó, quanto maior o risco, mais larga a minha saída. Quanto mais pessoas, mais larga a minha saída. Tá? Faz sentido, né? Porque quanto maior o risco, mais rápido eu tenho que sair, né, do meu prédio. Menos tempo eu tenho para sair do meu prédio. E quanto maior o risco, mais combustível eu tenho aí, né, e quanto mais pessoas, também, mais, mais largo tem que ser o meu corredor para essas pessoas conseguirem sair, né, do prédio. Sem dar nenhuma pavor, eu gostaria de fazer com vocês, né, fazia nas turmas presenciais aí, um abandono aí do IF, é super legal, sabe, a gente vai, vocês em equipes, a gente vai, nas salas de aula, aviso, já manda um e-mail para o diretor, para o diretor autorizar, e aí, para cada professor, dizendo que naquele dia, naquele horário, vai ter o abandono com sorteios de brindes, né, aí a gente, vocês vão nas salas de aula, distribuem as senhas, aí a gente tem como contabilizar quantos alunos, quantos professores tem ali naquele ambiente, e na hora que toca o alarme, é legal demais, todo mundo se movimentando assim, e você disparando o cronômetro, vê que consegue abandonar um prédio gigante desse aí, tirar ali umas duas mil pessoas, juntar ali na Praça das... Aí a gente bota uma caixa de som, uma tenda lá, para fazer o sorteio, né, senão não consigo nem falar, e aí a gente sorteia uns brindes lá, assim, agora um carro zero quilômetro, aí é um carro de plástico, né, agora uma bacia de pipoca orgânica, essa bacia de plástico, o plástico é um material orgânico, não estudaram química orgânica, aí sorteia lá uma bacia de plástico, e assim, um dia eu sorteia até uma tábua de quebrar caranguejo, com um martelo ali, e o pessoal morde, um dia eu levei um saco de pirulito, assim, ah, quem ganhou, ganha um saco de pirulito, com 50 pirulitos, mas tem que dividir para os amigos, aí o cara estoura o saco lá, e já voa pirulito para tudo que é lado, é super bacana, assim, sabe, deixa eu abrir a minha câmera aqui, para me despedir de vocês, e cortar essa apresentação, Professor, diga Maria, no caso das atividades, tem alguns que falam que tem duas saídas, seis saídas, aí o senhor vai ter um resultado, e divida pelas saídas, é isso? Por seis, aí você observa, se a saída ficar menor de 1,2, aí vai ter que ser 1,2, né, entendeu? Pô, deu um resultado lá, deu sete metros, aí eu vou dividir por seis, vai dar um valor menor do que 1,2, então aí eu adoto, 1,2. Porque eu pensei que o senhor queria o valor total, e o valor de cada saída, mas eu vou refazer. Eu acho que ali pede o valor de cada saída, de cada saída. Vão treinando aí, vocês têm dificuldade, aí vão me perguntando aí pelo WhatsApp, e a gente vai ajustando, tá? Tente fazer, lembra, duas casas, né, lá na resposta. Quando é prova escrita, aí eu considero ali, né, o aluno errou arredondamente, mas aí eu dou a nota cheia, mas como aí é formular eletrônico, não deu para fazer isso, né? Ok, gente, mais alguma questão? Podemos encerrar mais cedo hoje? Vou encerrar, que eu ainda vou aqui no médico, porque eu estou com problema na garganta, e depois volto para outra reunião aqui com os professores de vocês, que a gente está definindo, sim, notícias aqui, né, hoje teve a reunião do comitê COVID-19, aí do campus, e ontem teve a reunião do com o colegiado de dirigentes, que definiu que cada campus volte para o ensino presencial, dentro da instrução normativa ali, da resolução, que na fase que você estava, né? Então, como o nosso campus estava na fase 2, a gente vai retornar para a fase 2, e aí nós vamos ter, vamos ver, vou combinar com os professores agora, qual disciplina vai ter, alguma aula prática, tá? Alguma aula presencial, e os professores vão estar combinando com vocês, tá? Depois eu aviso vocês, depois dessa reunião, eu mando um zap aí, aviso os líderes de turma, e aviso a turma de vocês, que estou dando aula aqui, o que vai ser feito, quais disciplinas vão ser feitas, práticas, tá? Eu sei que o professor Pedro planejava fazer, aí a disciplina de instrumentação, também o professor Ramon planejava fazer primeiro socorro, mas o professor Ramon se afastou, a gente agora está com a professora Daniele, né? Então, vamos ver se ela também teve covid agora, essa semana passada aí, vamos ver como é que ela está, se ela já pode voltar, tem aquele prazo, né, para isolamento, e mais algum outro professor que queira fazer prática aí e tal, a gente vai organizando nesse finzinho, né, lembrando que a gente tem mais um mês de aula, até virar o semestre, e depois, gente, recomendo, né, que vocês fiquem no grupo aqui do WhatsApp, para vocês virem fazer o curso FIC, a gente vai lançar alguns cursos FIC, formação inicial e continuada, que vão ser só prática, tá? E aí eu devo lançar um de incêndio aqui para a gente fazer a prática de extintores, prática de hidrante, prática de abandono, também inspeção nos extintores de incêndio, tá? Nesse momento não dá, porque essas práticas da aglomeração, vocês vão ter que compartilhar o EPI lá, então não dá para a gente arriscar a se contaminar, tá? Ainda está morrendo gente de Covid, tá? A pandemia não passou, não arrefeceu, diminuiu um pouco o número de casos aí, mas ainda está equivalente à primeira onda, né? Eu sei que vocês se vacinaram, mas a gente não sabe quem se vacinou, o IEF está fazendo também aqui, importando os dados aí do RN mais vacinas aí para o swap, para a gente ter um passaporte vacinal ali de vocês, mas, por enquanto, cada aluno que entrar, cada funcionário que entrar, aí vai ter que apresentar o seu passaporte vacina lá na portaria, já vai dar outra aglomeração lá, então a gente tem que tomar aí um cuidado, tá? Mas espero que a gente volte logo aí para dia 10 agora de fevereiro, vai ter outra avaliação para ver se a gente amplia esse percentual de pessoas aí no campus também, tá? E vamos aí, hoje foi uma discussão bem, bem, como é que eu vou dizer, bem intensa, né? Lá na reunião, os representantes dos estudantes também se manifestaram, colocaram lá que os estudantes querem voltar, a gente entende isso, né? Que ninguém aguenta mais ensino remoto, que foi bom, mas agora não está mais bom, e agora tem outras escolas voltando, por que a gente não volta, né? Então teve toda essa discussão, de como é o IEF, a natureza das nossas atividades aqui, a diferença das nossas atividades, ah, por que o campus Zona Norte vai voltar com um percentual maior do que o campus Central? Porque o campus Central tem 8 mil pessoas, né? Então é diferente isso aí, né? Nossa movimentação é diferente. Mas gradualmente a gente vai voltando, espero que daqui a pouco a gente esteja 100% aí, que esteja tudo rolando. Outra coisa foi a fala também do nosso diretor acadêmico aí, professor Alexandre, é que assim, vocês imaginem uma locomotiva que parou de andar, né? Agora para voltar a andar, ela não volta instantânea na mesma velocidade que tinha, né? Então a gente tem que reativar tudo, né? A biblioteca está terminando uma reforma ali também, a cantina que ainda está a licitação, a pessoa abandonou o contrato porque não tinha mais renda, né? Então tem que ser feita outra licitação e a pessoa só vai assumir o local para montar a nova cantina ali quando tiver aluno, né? Então demora um pouco isso aí a voltar, mas a gente volta, tá? Assim, não é ninguém se acostumou, só a vida vai ser remota para sempre, não, tá? Estamos voltando, tá? E aí a gente vai combinando aí pelo WhatsApp com vocês, com a turma de vocês eu combino e com as outras turmas a gente vai conversando com os líderes de turma para eles irem repassando. E essas práticas, cada professor vai combinar com a turma, tá? Com cada turma aí. Tem professores do nosso curso que nem são da nossa diretoria, por exemplo, lá em informática, desenho, técnico, né? Então temos que combinar com os diretores dessas outras diretorias lá, da DIA-SIM, da DIA-COM, né? Da DIA-TIMF também, Diretoria de Informática lá, de Tecnologia de Informação. Mas vai dar certo, tá? Então é isso, gente. Dado aí os avisos paroquiais, muito obrigado aí pela atenção e até quinta, né? Façam as atividades. Segunda-feira eu vou postar mais atividades. Façam logo aí para não deixar acumular. Valeu.